O município de Santa Cruz, no interior de Santiago, recebeu hoje a visita da representante da FAO em Cabo Verde, que foi inteirar-se das potencialidades e desafios do Conselho. Uma deslocação que eixe o autarca local de esperanças na luta contra a insegurança alimentar e nutricional. Em Santa Cruz, a representante da FAO em Cabo Verde sublinhou que o município tem enormes potencialidades nos setores da pecuária, pesca, comércio, turismo e, sobretudo, na agricultura, mas que há desafios a vencer. Ana Tousa garantiu também que a FAO vai continuar como sendo parceira nesta caminhada. É um município que já está a produzir muitos alimentos que consumimos, que moramos aqui em Cabo Verde, com enorme potencial agrícola e que precisa de uma parceria, continuar a nossa parceria para apoiar a desenvolver ainda mais o todo potencial agrícola que tem. Nós estamos já com vários projetos. Há um projeto de segurança alimentar que está ativo neste momento, outros projetos que estão em estudo e em formulação, mobilização de recursos, como nós chamamos. Fui convidada pelo senhor presidente, já tinha um tempo de ser convidada até agora a conseguir vir e demos uma volta por várias ribeiras e vimos as necessidades do município e continuaremos a trabalhar e aprofundar a nossa parceria. A finalidade da autarquia é lutar contra a insegurança alimentar de mãos dadas com os parceiros, disse o presidente da Câmara Municipal. No município de vocação agrícola, com grande potencial, já foi o maior produtor exportador de produtos agrícolas, nomeadamente banana, no passado recente. Ao mesmo tempo, foi o maior complexo agroalimentar do país e hoje a Santa Cruz está em um patamar, está na lista dos municípios onde tem problemas de insegurança alimentar. Isso dói para quem é de Santa Cruz, para quem conhece Santa Cruz, para quem vive todos os dias em Santa Cruz. Queremos inverter isso porque, na verdade, Santa Cruz tem condições para ser uma referência a nível nacional no que tange a segurança alimentar e nutricional. Por isso que nós estamos a aclamar isso, junto dos nossos parceiros. E hoje estamos com a FAO, infelizmente que a FAO tem sido uma verdadeira parceira de Cabo Verde e particularmente Santa Cruz. E ao lado do autarca santacruzense e sua equipa, a representante da FAO em Cabo Verde visitou a empresa Justino Lopes, cooperativa 13 de novembro, barragem de Poilão, cais de pesca e a fábrica de gelo. Obrigado. Obrigado.